Sou tipo unha e jamais forte Não há ninguém pra me parar Hoje eu retornei da morte Quem vai querer me enfrentar? Minha força não sei que para Você já sabe, sou de Ramadara No que nem de elite separa O seu corpo do resto da cara Você sabe da minha fama Pra sua cara de medo, só que o Meu cartão ensinera corpos Evapora as águas de um rio Gang, gang dos caras Quilas era numa gang dos caras Gang, gang dos caras Quilas era numa gang dos caras Eu só tô me aquecendo E você nem pode se mexer Sharingan e Negan Escolha como quer morrer Usei charingan e não sobrou nenhum Nos figurantes eu lanço o cartão Eles contemplaram A força que não se equipara Sonharam, sonharam, sonharam e sonharam Sonharam curtir Ramadara Três na minha ilusão Você tá prestes na minha ilusão Esse Chunin é só o dedo na cara Com o tempo e meu modo de reencarnação Na posse do meu genjusso O mundo inteiro será reescrito Agora olhe pra lua De suco e ao infinito Vale do fim, tentaram minha morte Tô calibrado, mas o que é blindado Pra esses Hokage eu dou boa sorte Go hat, go hat Go hat, go hat Go hat, go hat Go hat, go hat Charingan, eles to lá Dito, topo do topo, nunca me comparem Eu tô voando tipo divindade Mundo rico, doutor, selando as faces Hoje os vossos vão se arrepender Chuva de punai, não dá pra depender Vão ser meteoro, não adianta correr Se acha um prodígio, mas mato você Olho pra lua e contemple todo o poder Vindo da ilusão Chuva de click to click to day Afeitei todo o sol com a visão Com a visão Eles tremei na base apenas com o logo do bom Entraram em desespero quando usei o meu charingão Gang, gang dos jeep Eles entraram pra gang dos jeep Gang, gang dos jeep Eles entraram pra gang dos jeep Enquanto existe luz, sempre vai existir escuridão Olho pra lua que eu criarei O mundo perfeito pela ilusão Hoje sou meca e faixa é no teste Nado e nado e nado no teste Visão de festejo no topo do pico E quem me conhece nunca me esquece A gripe dos passos foi encomendada E já de fracasso sempre desmerece Me avistaram no topo do topo E a pressão é tanta que já te fraquece Preso na minha ilusão Você tá preso na minha ilusão Três de tune em só dedo na cara Contemple meu modo de reencarnação Na posse do meu genjoso O mundo inteiro será reescrito Agora olhe pra lua De suco e homem infinito Vale do fim, tentaram minha morte Tô calibrado mais do que blindado Pra esses Hokage eu dou boa sorte GoHat, GoHat GoHat, GoHat GoHat, GoHat GoHat, GoHat GoHat, GoHat Sharingan, ele estou lá Topo do topo, nunca me compare Eu tô voando tipo divindade Modo rico, doutor, selando os ossos Hoje os falsos vão se arrepender Chuva de puna e não dá pra depender Você meteora ou não adianta correr Se acha um prodígio, mas mato você Você meteora ou não adianta correr 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 Você meteora ou não adianta correr